Aguileira, drop beat Bolet de domingo na quebrada embaçado Não dá nada, você já sabe o que eu vou fazer Pagode no diretor e a Vildão Duca cantando Pedir pós-presença do combo DC Ela fica porzada, não entende a levada Minha dama tá chegando, calma Hoje bicute comigo, mas tarde alguns trampos Eu tenho pra fazer Não coza, relaxa, domingo minha casa Pagode em brasa, midura e cheirosa Ou uísque e água na mesa não valta Se estou com os de fé, o resto nós caça Aguileira no beat Cê sabe que domingão é matinê Vítimo de quebrada em qualquer lugar Na beira sorrindo o que importa é viver Pra vim dar não é se leve, então deixa levar Já que não puxar o bonde eu tô no volante Tia Ruiva no passageiro, cabouro o skunk SC já tá na casa gritando aturo surta Só os negros enjoados, só fumar nadante Pra quileira no beat, só fazendo hit Calma, 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 menor tá naqueles picos Só quer beber o uísque, curtir as áreas Pucado e ficar rico, milionário antidos Só fumando um beck do bom, criando meu som Certo pelo certo, não admite, fala Seja bem-vindo, esse é o quintal de casa Você hoje quer me ver, mas hoje não vai rolar Tô com os parça no rolê e sem mim não vai contar Liguei pras amigas Já mandei a localização As mina é bandida Calma que eu tô com o zilão Hoje a tia vai pro pagode Deixa comigo, não pode Se pular, corta o bigode Desce a Ciroc e deixa a tia Ruiva, ruivoar Hoje a tia vai pro pagode Deixa comigo, não pode Se pular, corta o bigode Deixa a Ciroc e deixa a tia Ruiva, ruivoar Se ela quer pião, gatona, então pode pá Eu geloço os bico e venta de mim para acelerar Vem tudo meu, as paz das bandida Gama descamada, minha voz é o que faz ela se molhar Passo por ela, ela pós e não para de olhar As amiga maluca pra montar até faz fila Quer sentar então senta, eu acelero o oco Mas não me confundi com o amor da sua vida Vivo de madruga e madruga Nota em cima de nota Puta em cima de puta Camarote em camarote Passo por ela, pós e não para de olhar As amiga maluca pra montar até faz fila Quer sentar então senta, eu acelero o ronco Mas não me confundi com o amor da sua vida